Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Jess Makeup E quando você já leu aí no título, a estrela de hoje aqui não será eu, mas sim será o maridão Sim, eu serei literalmente uma barbeira E vou logo te adiantando que como barbeira eu sou excelente maquiadora Se você é novo por aqui ou nova por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal Se você ainda não é inscrito, é só clicar no botãozinho vermelho aí embaixo É de graça, você não paga nada e ainda você vai fazer parte aqui do meu mundo E pra você que já se inscreveu, pra você que já é inscrito aqui no canal Clica muito no gostei, porque quanto mais vocês clicarem no gostei Mais eu vou trazer essas presentadas que eu faço com meu marido aqui Então, bora pro vídeo! Você quer começar por onde? Pelo cabelo? Pela barba ou pelo seu parceiro? Cabelo Cabelo? Vamos pelo cabelo primeiro Que rar! Que rar! Isso tem que voltar! Que rar! Que rar! Que rar! Que rar! Ah sim, sim É que coisa assim! É assim, é assim, é assim! Que rar! Música 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 Abre lá. Ate a blitz? Eu vou... Eu vou... Eu não sei... Por que você confia em mim? Eu vou... 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 Ai, amor, eu juro que eu tô tentando me empenhar Eu acho que é pra esse lado aqui, ó No lado direito, né? Eu juro que eu tô tentando me empenhar Corta só as peradinhas e deixa o resto Deixa assim mesmo Dois mil anos depois Eu tô tentando me empenhar Eu tô tentando me empenhar Eu tô tentando me empenhar O que é? De kawaiyaki? Deixa ver aí meu vestido Mas assim Você tem que fazer a tarpa do poringuejo Tirar essa parte aqui assim Eu vou cortar aqui assim Você vai ficar assim agora Seu novo estilo Eu vou cortar agora Não, eu vou cortar tudo Não, eu quero ver você assim Depois eu corto tudo Não, eu quero ver você assim Talvez não que esse cantor fale Corta aí a marchinha Não, eu não vou ser assim Eu vou fazer um amor assim Não, eu vou fazer um amor assim Não Eu vou fazer um amor Não vou deixar pequeno nem curto não Eu só vou limpar só Eu sei amor É o que eu tô fazendo Eu vou deixar Quem deixa curto a sobrancelha é a mulher Sacando que eu deixo a sobrancelha de mulher sem pau Música Agora tá bonito Olha só Música Amor Agora você tá parecendo com esse cantor de pagode Música Música Não tô doendo Eu tô doendo Eu tô doendo Música 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 Bom, minha gente, o vídeo de hoje foi esse Não, não é melhor? Música Música Também melhor Música Então se você gostou, deixa muito like Um grande beijo e até a próxima tchauzinho Tchau Música